Fala, nação, tricolor! Como é que vocês estão? Se você não viu o meu último vídeo, que eu tô fazendo um especial sobre o Miranda, que saiu aí uma reportagem de um dirigente falando que ele tá em final de contrato lá na China e tem muito mais, assim, possibilidade do que Cavani e tudo mais, e apesar da gente estar na quarentena e parece que é um monte de fake news, esse tem mais velocidade, por isso que eu fiz um especial, volta lá e assiste. Nesse vídeo aqui a gente vai falar do Valsen, que tá comentando sobre a recuperação dele na lesão, que ele até tava um pouco com medo de deixar de andar, fez cirurgia, falou um pouco do interesse do Red Bull Bragantino nele. Vamos falar também do Lugano, que encerrou a história do Cavani, encerrou pelo menos por enquanto a história do Cavani. Vou falar do Fernando Diniz, que ele contou, olha, tamo aí pra perder o Anto, ainda tenho duas estratégias aqui na minha cabeça, mas provavelmente a gente volte do futebol e não tenha mais o Anto. E por fim, vamos falar do River Plate, que saiu lá na mídia argentina, que está devendo 11 milhões de reais pro São Paulo em época de pandemia. Faz falta, não faz não? Então, se você quiser saber todos esses detalhes, espera a vinheta. Galera, vamos começar falando do Fernando Diniz. Perguntando pra ele aí, Fernando Diniz, cada vez mais essa quarentena se renova, cada hora é uma data nova, cada hora números novos, ou seja, mas chega próximo da data em que o Antony vai embora, porque ele tem que se apresentar pra Jaques agora em junho, foi vendido, né? E aí o plano de São Paulo era contar com o Antony no Campeonato Paulista e parcialmente na Copa Libertadores da América, só que daí chegou a quarentena. Ele começou o Campeonato Paulista lá, servindo a Seleção Olímpica, então ele já tinha sido algumas vezes, ele já tinha dado alguns desfocos pro Fernando Diniz, o Fernando Diniz tinha testado a língua. E perguntaram pro Fernando Diniz, falaram, e agora, o que você tá pensando? Que você já vai voltar, vai ter, sei lá, é o que esperam os clubes, uma mini pré-temporada aí de uma, duas semanas, e a gente já tem que voltar sem o Antony, que faz uma baita falta. E o Fernando Diniz, inclusive, o colocou como um dos jogadores mais decisivos individualmente no elenco. E ele falou, olha, vai fazer muita falta, porque eu queria que o Antony não fosse embora. Num dos quadros da minha imaginação, a diretoria conseguiria mantê-lo por mais seis meses, sei lá, de repente, pra terminar um estadual e realmente jogar a parcial da Copa Libertadores. Mas isso ainda é uma imaginação, não tem nada concreto em relação a isso. É uma possibilidade, quem sabe, a diretoria conseguir mais tempo com a Jackson Landoe. Entenda que é uma quarentena, ninguém esperava por isso. Caramba. Mas o que ele tá pensando é em dar rodagem pro Elin. Ou testar o Pablo com o Pato. Você coloca aí nos comentários o que o Fernando Diniz pode fazer com esse time. Se a gente realmente não tiver mais nenhum tempo com o Antony, eu achar que falar, eu também sofro com a quarentena. Mandou o Antony aí que a gente precisa aqui. Bota nos comentários qual que seria a solução. Se é que tem. E fica também aquela coisa triste, né? Triste e uma gratidão ao mesmo tempo. que o Antony tinha um grande sonho de jogar uma Libertadores um dia pro São Paulo. Foi, vai jogar. O menino tem que ir embora. O Antony que subiu pro profissional em 2018, fez 50 jogos e 6 gols pelo profissional de São Paulo. Agora a gente vai mudar pro River Plate, que saiu lá no jornal Olé. O Olé quis dar uma alfinetadinha no River Plate em plena quarentena. Falou, olha, River, lembrando que vocês devem aí 11 milhões pro São Paulo. Isso se trata de uma parcela que está atrasada em relação à compra do Lucas Prato. O Lucas Prato que agora já não tem mais tanta evidência no time do River Plate. Já foi um jogador importante tanto lá quanto aqui, né? Foi pra lá na época. Tinha muito pra ficar aqui. A gente tinha o Gilberto, lembra? Deveria ter ficado. E o Lucas Prato foi pra lá porque queria ficar perto da filha. O total da venda na época foram 66 milhões de reais e tinha mais 20 milhões de reais que ficaram aí voando se ele batesse metas. E aí desses 22 milhões aí, 20 milhões possíveis, 5 milhões o São Paulo já recebeu. Foi de quando ele conquistou a Copa Libertadores de 2018. De lá pra cá ele foi perdendo espaço. 2019 agora já não é mais uma grande evidência no time do River Plate. E o River vai tendo muitas preocupações. Preocupações financeiras, preocupações de elenco e agora deve ao São Paulo. Lá em 2018, quando tava ainda tudo bem o River já começou a ficar meio assim pra pagar, atrasava dali e tal. 2019, de fato, atrasou a parcela de junho e depois atrasou a parcela de setembro. Nesse tempo de junho a setembro São Paulo tentou de todas as maneiras. Aí River, vai pagar? Não vai pagar? No diálogo. Não conseguiu, acionou a FIFA. E aí a FIFA começou a entrar nisso. Se o River realmente não pagar, daí vocês sabem como é que é. Igual a FIFA tá fazendo com o Santos. Vai chegar uma hora o River, você não pode mais contratar. Ó, River, não vai mesmo pagar? Então, vai começar a ter uma série das penalidades. Além dos 11 milhões de reais, o São Paulo também tá cobrando 15% no valor dessas mensalidades aí que foram atrasadas e depois pagas que o São Paulo teve que receber pela FIFA. Essas parcelas de junho e setembro do ano passado, mas já recebeu. O São Paulo tá cobrando 15% em cima dessas multas, falando, gente, ó, tava previsto em contrato. Você tinha que me pagar nessa data. Eu ainda esperei. Chegou outra parcela, você viu que você atrasou de novo. Então, tem 15%. A gente quer as multas. Ainda mais em época de pandemia. Vai ajudar bem os cofres. Mas já estamos vendo que a FIFA vai ter que intermediar isso daí. Galera, finalizando uma novela, né? Novela Cavani nem começou, mas tem que ter uma novela. Por que que nós nos iludimos? Por que que nós falamos tanto de Cavani que parece tão irreal? Porque ano passado veio o Daniel Alves, ano passado veio o Juanfran, ano passado veio o Pato, ano passado veio o Hernandes, ano passado veio o Tieti. E vieram jogadores mirabolantes nas mais diversas situações contratuais. Vieram jogadores mirabolantes que, assim, ai, falta um ano pro contrato do cara, pro contrato do Hernandes acabar e a multa é muito cara. E quando você vê, pum, o presidente de Natal, o Hernandes, tá aí, conseguiu dar uma negociada. Pato, nossa, falta também um ano e meio. A multa é um absurdo, o salário é um absurdo. Não tava muito bem com o treinador. Aí deu aquele problema lá com os empresários do outro time que foram presos. Mesmo assim, não liberaram. Enfim, falaram, não, o Pato é um patrimônio. Ele foi lá e pagou a própria multa e veio. E aí, quando você menos imagina, ninguém falava do nome e surge o Daniel Alves no mesmo dia com o Rua Fran. Então, assim, aí você fala, o que eu posso esperar do São Paulo? Você nunca sabe. Você não sabe. Então, as ilusões passaram a se realizar e a gente não sabe mais o que é a ilusão, o que é utopia. O próprio Fernando Diniz aí falou não existir utopia com São Paulo, inclusive achei que foi uma frase interessante dele. Mas aí o Lugano que iniciou toda essa história, falando numa entrevista, né, que, olha, um dia o Cavani podia pintar aí, que ele tinha amizade com o Cavani, por que não e tal, e que se um dia o Cavani viesse pra cá, ele não iria pro Boca, ele iria pro São Paulo primeiro, porque tem essa amizade aí com o Lugano, dando até uma alfinetada no Boca que realmente fez propósito pro Cavani, tá? E aí, Cavani, vai ficar livre no mercado pra onde você vai? Vem pra cá. E daí ele falou isso. Repercutiu de uma tal forma, perguntaram pra todo mundo que você imaginar, perguntaram pro diretor financeiro, pro Leco, pro Mac, pro Casares, todo mundo deu opinião sobre o Cavani. E aí o Lugano veio e deu entrevista pro... no YouTube, no canal de YouTube, agora eu esqueci o nome do jornalista, me perdoa, e encerrou a conversa, falou assim, olha, lá no Uruguai a gente aprende que a gente quer primeiro o bem do amigo, o bem do amigo é aquilo que ele considera melhor pra ele mesmo. Eu espero que um dia o Cavani considere que o melhor pra ele mesmo é vir pro São Paulo, e daí eu também considero que é o mesmo e vai estar com portas abertas, porque é um grande sonho. Mas agora não é a realidade. Agora a gente nem sabe o que vai acontecer pós-pandemia. Isso não é uma coisa assim, só no São Paulo que tá acontecendo. É nível mundo. Ninguém, nenhum time, nenhum campeonato, nada sabe o que vai acontecer pós-pandemia, ou quando isso vai acabar, ou quando os campeonatos vão poder voltar, ou como vai ficar a situação financeira financeira dos clubes mundial, de qualquer clube, de qualquer lugar, enquanto isso acontece depois que a pandemia passar. Então, como não dá pra planejar, não dá nem pra pensar numa situação de trazer o Cavani agora. O Lugano começa e o Lugano encerra a história. Agora a gente termina falando do Vals, da entrevista pro Esporte Interativo. Falou, olha... Ai, Vals, essa história é... Pega o coração. O Vals falou, olha, no comecinho do ano, o Red Bull Bragantino, realmente entrou em contato com o São Paulo, eles estavam interessados em me contratar. A gente começou uma negociação, meu empresário perguntou, posso seguir com a negociação? Então, tava o São Paulo, eu, empresário, todo mundo conversando. E aí eu seria emprestado pro time da Alemanha, ficaria lá um tempo e depois jogaria no Red Bull Bragantino. Era esse o plano. Só que daí, num jogo treino contra o Boa Vista, pela Seleção Olímpica, o Vals se machucou, lesionou, rompeu um ligamento do joelho esquerdo, passou por cirurgia e aí pensa que ele vai ficar pelo menos de seis a nove meses fora do futebol. E aí ele falou, olha, chorei, caí no campo sozinho, no gramado sozinho, chorei e tal. Naquele momento eu tive medo, inclusive antes da cirurgia, ele teve medo de nem voltar a andar, tá se recuperando nessa quarentena em casa, falando com o médico todo dia, vive uma situação assim de muita fé pra conseguir voltar melhor. E aí ele falou, ó, o sonho da Olimpíadas eu já perdi, nunca se sabe, a gente não sabe o que vai acontecer nessa loucura de tempo aí, e valsi. Mas fica que por enquanto prossegue no São Paulo e vive esse drama, muita força pro valsi, deixa suas mensagens de força pro valsi aí, que, poxa, acabou de subir pro profissional, baita zagueirão, na base era muito bem falado, tinha tudo assim pra já começar brilhando e aí tem um pause na carreira, não foi paralisado, não encerrou, foi um pause, viu valsi, vai voltar muito bem. Galera, se você puder ficar em casa, fica, se você não puder porque você tem que trabalhar, você tem que, sei lá, fazer qualquer coisa, se cuida, esteja salvo, e um grande beijo pra você.